O curso de indicadores da sustentabilidade como instrumento de elaboração de políticas públicas e ações de extensão rural entreparece familiares. Eu vou começar conceituando o que nós entendemos por sustentabilidade da pecuária familiares. É a capacidade das famílias de pecuarias de manterem-se produzindo e vivendo a propriedade com níveis de vida digna e em harmonia com o entorno agroecológico que se encontra. Se tu a vocês, onde nós nos localizamos, no estado do Rio Grande do Sul, a EMATER está em 494 municípios dos 497 do estado do Rio Grande do Sul. E a nossa área de atuação do escritório regional de Santa Maria, que é onde eu trabalho, e no próprio trabalho esse que nós desenvolvemos, é aquela região em Merda, no centro, a Depressão Central do Rio Grande do Sul, que é a mesma região onde o colega Ricardo também trabalha, trabalha no município da Santa Maria. Então, na nossa região, no estado do Rio Grande do Sul como um todo, que é o que justifica o nosso trabalho, houve uma expansão muito grande das fortes que brilhou a pampa nos últimos 15 anos. uma inconsequência, uma pressão da agricultura sobre essa área da pecuária. Em 2003, nós tínhamos na nossa região, em torno a pouco mais de 300 mil hectares de soja, que dava em torno de 10% do estado, nós tínhamos em torno de 3 milhões de hectares. Ao passo que, hoje, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos mais de 5 milhões de hectares, e na nossa região, quase 1 milhão. Então, são 17% da área do estado. Então, houve uma mudança muito brusca nesses últimos 15 anos, no uso das técnicas de óleo. Nós aumentamos, então, em 15 anos, em torno de 2 milhões e 300 mil hectares de soja do estado. Desses 1 milhão e meio, a área do bioma pampa, 67% desse aumento, dois terços do aumento da área da soja, foi em cima de áreas do bioma pampa, que é onde estava a fronteira aqui com o nosso estado, que era onde podia crescer. Então, desde 2003, a soja é a principal cultura comercial do Rio Grande do Sul. Bom, então, nós precisávamos, então, preocupados com isso, mensurar qual é o grau da sustentabilidade do pecuarista familiar, do ganadeiro familiar, no estado, começando pela nossa região. Então, buscamos, então, um trabalho a partir de um curso que nós temos em 2013, com o plano agropecuário de Ribeira. Na época, o Tocha estava na matéria ainda e proporcionou esse trabalho para nós, essa oportunidade de troca de experiências com o plano agropecuário. Na volta de lá, nós gostamos muito do trabalho, na volta de lá procurei o professor Vicente, na universidade, e resolveu fazer esse trabalho em parceria, universidade de Santa Maria, como a EMATER. Bom, esses indicadores, o que nós precisávamos? Analisar e monitorar a sustentabilidade dos sistemas. Estar relacionados à abrangência do conceito de sustentabilidade, relacionado também ao nosso conceito. Auxiliar na identificação de tendências a longo prazo e no processo de gestão dos sistemas. Indicar limites dos sistemas. Identificar efeitos das práticas de manejo e integrar informações. Então, assim, resumidamente, o que nós precisávamos que esses indicadores, desses indicadores, fossem utilizados em avaliações de sustentabilidade, para agregar e integrar informações. Serem fáceis de medir, serem úteis para muitos ecossistemas, estarem ligados a informações de base e possibilitarem avaliação de mudanças a longo prazo. Bom, nós juntamos, então, nossos técnicos de campo de 20 municípios, dos 35 municípios da nossa região, 20 trabalhos com pecuária. Juntamos esses técnicos, desses 20 municípios, entre eles publicaram, e construímos, com a experiência dos técnicos de campo, 13 indicadores. Considerando essas três dimensões. A social, considerando como um tripé. Dimensão social, dimensão econômica e a dimensão ambiental ou agroecológica. Então, o objetivo do nosso trabalho era analisar a sustentabilidade dos sistemas de produção de pecuária, familiar, na região central, da Depressão Central do Rio de Janeiro e do Sul, local, bem pontual, a nossa área da Depressão Central do Rio de Janeiro e da Depressão Central do Rio de Janeiro. A gente trabalha visando, embasar o planejamento de ações e modo de ação da extensão rural junto a esse público, junto ao pecuária familiar. Com o objetivo específico, então, nós temos dois objetivos. Um item específico, que é comparar um sistema com o outro, que eu vou mostrar para vocês, nós identificamos na nossa região três sistemas de produção, que é um dos sistemas, é o campo nativo, aquele produtor, aquele pecuarista familiar que produz em um... que a gente chama de pecuarista familiar tradicional, que produz só em campo nativo. Um segundo tipo, que é o pecuarista familiar que produz em campo nativo e tem outro motivo, seja milho, maiz, uma outra cultura, hortaliça, fruticultura, como o Ricardo já falou de manhã, esse nosso pecuarista tem outras atividades, não é? Tem um tipo de pecuarista na nossa região que não produz só bovinos e ouvidos. E um terceiro tipo, que é o pecuarista que produz grãos, tem um cultivo e especificamente soja. Então nós fizemos um recorte e tiramos, para comparar, aquele pecuarista que tem soja, seja ele produzindo ou ele arrendando para soja. E também avaliar os sistemas entre específicos, ou seja, qual alteração do sistema acontece ao longo do tempo. Então, aí são os três sistemas de produção, que eu já comentei. Então, esses municípios pintados e coloridos, são os 20 municípios que nós trabalhamos, que estão todos no bioma campo. Se vocês lembrarem daquele primeiro slide, aquele que eu mostrei lá do Rio Grande do Sul, essa parte, mais ou menos daqui para baixo, é que pega o bioma campo, e para cima é o bioma Mata Atlântica. Então nós temos dois biomas listados. E a nossa região é bem, a região onde há essa divisão entre os dois biomas. Então, o nosso primeiro objetivo, que é a comparação do sistema, o item específico, ou seja, a comparação de um sistema com o outro, como resultados, então, em que nós tivemos? Comparados num âmbito maior, que são as dimensões social, a agroecológica e a econômica, do ponto de vista social, praticamente não teve diferença entre os sistemas. Do ponto de vista econômico, muito pouca diferença, com uma leve vantagem para o sistema campo nativo, em segundo lugar, campo nativo mais cultivo, e, em último, campo nativo mais sódio. E do ponto de vista agroecológico, já era dessa esperar, o sistema campo nativo, o culto social campo nativo ou campo nativo com cultivo, foi um pouco superior ao campo nativo com sódio. Aqui, abrindo, então, os indicadores, não vão me deter muito, até em questão do tempo, depois já podem discutir melhor os nossos resultados, mas como isso é apresentado, e como nós estamos utilizando isso na extensão. Então, aqui nós podemos comparar indicador por indicador, por exemplo, para vocês terem uma ideia aqui, na origem da renda, o sistema campo nativo tem um indicador superior, intermédio de ar, campo nativo mais cultivo, e campo nativo mais sódio foi o menor indicador, em função do quê? Nós pontuávamos mais, ou pontuamos mais, uma pontuação mais alta para aquele produtor, aquele sistema onde a maior parte da renda vem da pecuária. Então, já é de se esperar que aqueles que tenham outras atividades tenham uma pontuação menor. Não quer dizer que eles que tenham renda maior ou menor, é a origem da renda. Quanto maior é o percentual da renda, vem da pecuária, seja bovino ou o vinho maior, é a pontuação. Outro aspecto que nos chamou bastante a atenção dos resultados é que existe um preconceito de que na pecuária familiar não há sucessão, não tem jovens, os filhos e os produtores não querem a sua memoria de idade. Com os indicadores não foi o que a gente observou. Sucessão tem, sucessores tem. Então, indicador alto, porém o que não tem é transmissibilidade. O que é isso? Nós estabelecemos, com base na necessidade de renda, da rentabilidade da sucessão, que o mínimo que precisa é sobrar 50 hectares para cada herdeiro para ele poder viver a propriedade do pecuário. Então, aquele produtor que tem, por exemplo, 80 hectares, ele tem sucessor, e tem dois filhos, cada um vai ficar com 40, um deles vai ter que ir embora da sua casa para deixar o outro irmão, ou os dois vão ter que vender o dia em que o pai partir dessa forma melhor. Bom, aqui abrindo, por exemplo, aqui abrindo os indicadores, então, nós obtivemos esse tipo de informação que podemos obter a partir dos nossos diagnósticos. Idade no titular, superfície, com pastore útil, unidade animal, lotação, custos, receita líquida, são tudo informações que nós conseguimos obter. Eu não vou chegar nos resultados que não é afinal o momento e não é de interesse, mas é o tipo de informação que a gente pode obter a partir desses levantamentos. e o mais importante aí, o mais útil para a extensão rural, como é esse trabalho como uma ferramenta da extensão rural, é esse tipo de informação que fica muito fácil do extensionista identificar onde estão os problemas da propriedade e onde eles podem atuar. Então, pegando esse exemplo aqui, São Martinho da Serra, aqui é um município, um dos 30 municípios que foram trabalhados, nós podemos comparar o município, o sistema do município com o sistema da região toda. Então, nós podemos ter uma ideia assim, por exemplo, vamos pegar aqui, abrindo em cultivo, tá? Eu tenho 70% aqui no meu indicador do município, ah, isso aqui é bom ou é ruim? Por um município, 60, desculpa. 60%, é bom ou é ruim? Ah, não, é ruim, 60%, pouco mais do metade. Bom, mas ele está, ele é inferior a média da região, tá? Já, na propriedade da terra, tem 80, ele está superior à média da região, na origem da renda, tá? 80%, quando a média da região chega a 50. Tá? Então, eu consigo comparar o meu município, o meu sistema com a média, com o total. E aqui nós podemos abrir e comparar cada propriedade, isso que é importante, tá? Aqui nós temos, então, São Martinho 1 é uma propriedade de São Martinho. Eu consigo comparar uma propriedade com o município e com a região. isso vai me dar pistas de como eu atuar em cada outra propriedade. Então, eu vou comparar, por exemplo, essa propriedade aqui, São Martinho 1 com a São Martinho 2, tá? São Martinho 2, vamos ver lá no indicador de preservação, está 100%. Na origem da renda, tá 50%, certo? E aí eu comparo com a propriedade 1, onde a preservação é 0 e a origem da renda é 6, eu não posso trabalhar essas propriedades da mesma maneira. Os dois são pecoristas e familiares. Agora, eu não posso fazer um planejamento de pecoria e familiar, um trabalho de pecoria e da mesma forma. As ações, as necessidades de uma propriedade são totalmente diferentes da outra. E isso vai deixar claro o prestacionista. Quando ele faz o levantamento, coloca na planilha e enxerga esse gráfico, ele vai saber exatamente aonde ele tem que atuar com cada propriedade. E essa é a grande vantagem e a grande a importância desse trabalho. E assim são para outras outras atividades produzir na própria propriedade. Então, aqui eu tenho São Martinho 3, São Martinho 4, São Martinho 5, São Martinho 6. Então, vocês vêm analisando as seis propriedades, aquele gráfico mais escuro, desenho, todas elas são diferentes uma da outra. Então, eu tenho que atuar de forma diferente. Não posso trabalhar em forma de pacote. o nosso objetivo 2, que seria a comparação entre o próprio sistema comparado com ele mesmo, ao longo do tempo. então, nós fizemos esse levantamento, um levantamento em 2014, fizemos outro em 2016, para ver como foi a mudança do sistema para o outro ao longo do tempo. e aí nós aumentamos a nossa amostra que eram 35 propriedades na primeira, aumentamos para 100 100 propriedades e assim como aumentamos a nossa amostra. Então, aqui estamos dados, vou passar um pouquinho mais rápido por causa do tempo, mas aqui só um exemplo aqui, por exemplo, na educação formal, em 2014, nós tínhamos uma pontuação de 1,56 e passou para 1,88. Número de recurso de capacitação nos últimos 3 anos, 352 para 391 em média. Então, quando nós tivemos aquela informação em 2014, as extensionistas começaram a atuar em cima, nós resolvemos todos os gargalos, esse que é só um exemplo na parte de participação de formação e esse indicador evoluiu em 2 anos. esse tipo de indicador que é ter resultado mais rápido não conseguiu ver resultado. Em outros indicadores, por exemplo, origem da renda, preservação, mais da parte ambiental, é mais difícil porque é muito pouco tempo, 2 anos, para você conseguir ter um resultado. e aqui é uma propriedade, então, o Juca é um produtor lá do município de Quevedos, que dá uns 80, de lá em lá de Santa Maria. Então, nós conseguimos comparar a propriedade do Juca em 2014, que é a linha vermelha, para 2016. Então, isso que tem para a senhora consegue ter. em 2014, ele tinha sucessor, foi declarado quando o menino queria ficar na propriedade. Em 2016, dois anos depois, resolveu que não ia ficar mais, foi embora. Então, já não tinha mais o sucessor. Em comparação, em compensação ao origem da renda dele, em 2014, o indicador de origem de renda era zero que passou para 50, 40, 40, 50% do vinho. O que aconteceu? Ele reconverteu, em 2014, ele tinha bovino de leite e ovinos. Nesses dois anos, ele terminou com o bovino de leite e ficou só com o ovinocultura produzido. Então, aumentou a renda dele da pecuária. Bom, já finalizando, acho que o meu tempo está circotando, como uma consideração final, que os resultados, eu escrevi para ficar mais fácil para vocês compreenderem também, os resultados demonstram a capacidade do método em avaliar os diferentes sistemas nas dimensões social, econômica e agroecológica. Se considerarmos a sustentabilidade da pecuária familiar, como sendo aquele conceito lá do início, como sendo a capacidade das famílias de manter produzindo e vivendo de maneira digna ao longo do tempo e em harmonia com o ambiente, podemos afirmar os indicadores. Isoladamente, eles não têm valor. Se eu pegar o indicador e olhar, eles não têm valor. Agora, quando eu comparo entre as famílias do mesmo sistema, ou entre o sistema ou outros sistemas entre si, eles são uma importante ferramenta de escalona a grau de sustentabilidade e apontar oportunidade de intervenção para a extensão rural no sentido de transformar e contribuir para a melhoria dos sistemas em consequência da qualidade de vida das famílias assistidas. Então, eu consegui fazer isso por quê? Agradecer o tempo e ficar à disposição para os questionamentos no final. o tempo